Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um vídeo de notícias no canal. Então já sabe né galera, vamos aí apoiar a série no caso, vamos dizer que é uma série de notícias, vamos apoiar aí dando like, ativando o sininho aí pra não perder nenhuma notificação do canal. E hoje vamos falar sobre o que aconteceu no dia 6 que foi revelado Project Scorpion. Então fica ligadinho aí ó, apoia, se inscreve se você é novo inscrito, seja muito bem-vindo porque esse daqui é o Metralha News. Dica de um inscrito, o nome da série. Então vamos lá pro vídeo. Galera, é o seguinte, vamos falar hoje sobre o Project Scorpion, porque foi lançado né, recentemente várias notas dizendo, vai ser anunciado o monstro, vai ser não sei o que aí galera. Galera, muitas pessoas estavam esperando por isso né, sabiam que ia ser anunciado em breve, mas não disse a data. Depois que foi dita a data, quinta-feira, dia 6 e tal, todo mundo ficou ansioso né, ansioso pra tá sabendo sobre o console. Eu tô sem nenhuma matéria na mão, não tô com uma matéria específica pra mim basear tipo Windows Club ou All Jogos ou alguma coisa do gênero. Por quê? Porque eu quero dar a minha opinião de tudo que eu li, de tudo que eu vi, tá? Lembrando galera, que não podemos ter uma comparação gráfica entre Project Scorpion e Playstation 4 Pro. Por quê? São máquinas diferentes, com estilos diferentes, com seu sistema hardware totalmente diferente galera. Muitas pessoas vieram falar assim, pô mano, mas é, o Project Scorpion é melhor, o PS4 é melhor, cada um tem a sua especificação. Não adianta eu ficar nesse negócio de, ah, é melhor, é pior. Galera, a pergunta que não quer calar, que até eu que sou fã da Microsoft, como também sou fã da Sony, eu faço a pergunta. E os jogos, Phil Spencer? Cadê os jogos do Xbox, que até agora nada? Então, lá vem a resposta que eu juntei no decorrer desse tempo. Galera, é o seguinte, a Microsoft não ia anunciar um console pra ser lançado amanhã, sendo que eles não têm intenção de tá trazendo jogos novos. Como assim, metralha? Pô, é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou trazer um console novo e já vou lançar amanhã sem jogos. Não, eles fizeram o esquema certinho da seguinte forma, eles vão dar um tempo longo, que a gente tá no mês, deixa eu dar uma olhada aqui, nós estamos no mês 4, ainda falta muito, muito para o final do ano ainda, né? Faltam mais de, faltam 8 meses aí pro final do ano, então, nesses 8 meses falta muita coisa pra acontecer. Tem a E3 pra acontecer no dia, no dia 11 de junho, tem muita coisa pra acontecer, tem feiras, tem... Nossa, galera, tem uma enxurrada de coisa nisso. Nada me tira da cabeça que o pessoal da Microsoft já estão trabalhando em jogos exclusivos para o Project Scorpion. Isso mesmo, galera. Nada me tira da cabeça que eles já estão a trabalhar em jogos. Depois que foi dito as especificações, hardware, como que ele funciona e tal, aí as empresas têm algo pra trabalhar. Eles vão focar naquilo que eles têm pra trabalhar. Então, galera, vai sim ter jogos exclusivos. A E3 promete uma enxurrada de jogos. Sim, galera. Aposta ser que eu esteja enganado, aposta ser que seja uma opinião básica, uma opinião aí que, vamos dizer assim, sem fundamento. Mas, galera, se fosse o caso que eles não tivessem planos de lançar jogos novos para o Project Scorpion, eles já lançariam o console amanhã, galera. Já colocarei a data de venda, tal, dia antes da E3 e tal, pode comprar e pronto, acabou. Não, galera. Eles vão lançar no final do ano porque eles têm plano, sim, pra estar lançando. Lembrando que o Forza é um jogo de carro, né, com um sistema único, né? Ele tem elva, tem mato lá, tem montanha no fundo e tal. Mas, lembrando, galera, que rodou a 60 quadros por segundo, né, a 60 quadros por segundo, a 4K, né, em Full HD e usou 62% do console. Quer dizer, não usou quase nada do console. Ele tem muito mais a oferecer. Não que eu esteja falando que o console vai ser foda, porque eu quero ver isso, sim, rodando num GTA 6. GTA 6, todo mundo sabe que logo, logo vai estar saindo, logo mais, né, eu acho que o ano que vem a gente tem alguma notícia sobre um GTA 6, um possível GTA 6. Então, eu queria, sim, ver um GTA rodando a 4K nele a 60 quadros e com aquela resolução, tipo, saindo a 62, 63 usando da CPU. Mas não, galera. Foi um jogo de corrida que, na minha opinião, mostra, sim, um poder gráfico excelente, mas ainda eu acho que os jogos de mundo aberto, jogos de FPS, jogos de plataforma e tal. Eu quero ver todos os jogos, sim, rodando a 60 quadros por segundo. E lembrando, galera, que o Project Scorpion também vai ter um sistema de DVR de jogos totalmente reformulado. Como assim, metralha? Vai dar pra você gravar os jogos, tá, sem perder qualidade quando você estiver jogando e vai gravar aqueles momentos épicos, tá, a 4K sem perder qualidade, galera. Então, imagina isso. Você que não, que nem no meu caso, que não tem uma placa de captura e que grave a 4K, o que vai acontecer? Eu vou conseguir estar gravando esses gameplays, né? Trazer o gameplay a 4K, renderizar a 4K e mandar no YouTube a 4K uma qualidade excelente. Lembrando que o console também está sendo especulado com um preço em torno de 499 dólares, em torno aí com a taxa, taxação, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E o nosso país, que é uma beleza, galera, em torno aí de uns 3 mil reais o console vai estar chegando pro Brasil. Isso daí é a minha opinião, né? Lembrando que muitos, muitos, né, que gostam, que são fanboys e tal, cada um puxando a sardinha pro seu lado. Lembrando que cada um falou a sua opinião. Lembrando, galera, que aqui a gente não está afim de debater quem gosta disso ou gosta daquilo. Eu tenho os dois consoles, ó, eu tenho o PS4, eu tenho o Xbox One, eu jogo no PC, tenho o PlayStation 2. Então, galera, pra mim não tem essa, galera. Pra mim é um negócio, é um divertimento, é você curtir o momento e jogar e se divertir. Então, pra mim, não é negócio de ser fanboy de um ou de outro. Lembrando, galera, então, eu tô esperando pra ver, eu quero ver se realmente o Xbox Scorpion, no caso, eu vou chamar assim pra não ficar pra Jacks Scorpion, eu quero ver o que que ele vai ser, como que ele vai ser, lembrando que ele vai ser compacto, bem menor que o Xbox S, ele vai ser bem menor, lembrando que com um sistema de refrigeração totalmente reformulado pra não afetar também a carcaça, né, porque pra não queimar também, pra não aquecer demais e também a gente não perder o console logo quando comprar. Então, fica ligado no canal, sempre a gente vai estar trazendo notícias a respeito do mundo dos games. Se vocês tiverem algum canal de notícias aí, deixem aí nos comentários, fala, Metália, tem umas notícias bacanas pra você estar trazendo, fala sobre tal assunto que eu vou estar trazendo esse assunto pra vocês. Lembrando que aqui não é pra debater quem gosta de qual, quem gosta de qual, mas sim pra falar sobre games, galera. Então, já sabe, se inscreva no canal, Metália, se é novo inscrito, seja muito bem-vindo, valeu pela tua presença aí, tamo junto, é nóis e valeu, fui! Tchau, tchau!